oi e fala isso é bem fácil mas aqui começando mais um episódio da nossa série de fazenda rapaziada episódiozinho de sábado eu espero que vocês curtam deixa aquele like para nós primeiro que isso aqui tá tá começando a ficar ruim bom rapaziada eu tenho novidade para vocês mano já nasceu o nosso primeiro filhotinho o primeiro bezerro rapaziada a vaca deu cria velho e a vaca já deu cria rapaziada e já nasceu o primeiro marromzinho mano olha isso aqui rapaziada não tô brincando não mano olha isso aqui olha o tamanho do cotoquinho velho muito mimosinho mano bichinho pulando rapaziada ó deixa eu ver se eu consigo ficar aqui em cima dele olha aí rapaziada que da hora mano o bichinho tá bravo já tá manchando ele lá já tá manchando o bezerro rapaziada ele tá bravo porque é difícil de avançar bezerro bezerro é difícil de avançar rapaziada e bom rapaziada como no episódio de quarta-feira a gente tomou aqui a gente domou uma vaca e domou esse boi aqui esse touro então hoje a gente vai domar sabe o que rapaziada hoje a gente vai tomar essa vaca aqui deixa eu ver qual mais essa aqui já tá domada essa daqui já tá domada também aquela ali também tá domada então a gente vai tomar essa não hoje a gente vai tomar o touro preto rapaziada a gente vai tomar esse touro preto aqui essa vaca marrom que só falta ela só falta domar essa daqui também E o touro preto que tá aqui fora mano então a gente vai começar por ele que tá aqui fora 1, 2, 3 Pronto Então tá domado o touro preto Não como esse aqui não parece Então esse touro preto aqui rapaziada ele já tá domado O que que eu posso fazer agora eu vou alimentar um pouquinho ele dá um pouquinho de comida né mano Porque senão ele não vai e pode acontecer dele morrer né Aí meu escorpiãozinhozinhozinho Ó Pronto já ficou com 40 e poucos por cento de vida Acho que até já tá bom já Até ele jantando esse cavalo aqui ó E aí passou Nosso desenho tá tudo aí os dois Não parece Não tá os dois tá ali Que susto Tá o crocodilo ali eu botando pra lascar Não é o crocodilo Que agora se arrumou Eu salvei sua vida viu Malandro Não tô fazendo esse elefante pra cá O que que não veio Ufa Tu é doido Então pronto rapaziada Já dominei esse touro aqui de fora Agora vou dar mais touro aqui de dentro Tô estou aqui de dentro Aí ó É três porradinhas só pra domar ele 1, 2, 3 Tá domado também E por último a vaca que falta domar mano Falta domar uma vacazinha aqui também Ó já nasceu outro mano Olha 1, 2 Já tem 2 mano 2 bezerrinho Falta só uma vaca pra fazer a cadeira 3 bezerrinho Caraca véi É um monte de dinheiro 1, 2 Olha aí É Me foi dessa vez rapaziada Rapaziada A bicha parece que eu tinha levado uma porrada É acontece né rapaziada Por isso que eu tenho bastante vaca né mano Tomei a carne assada de vaca hoje Vou levar logo aqui Vou guardar isso aqui Isso aqui também Carne e pollo Agora eu vou botar aquele touro pra dentro rapaziada Vê se eu consigo né também Porque o bicho é Bora O bicho é danado pra colocar ele pra dentro Vai pra chuva parou Rapaziada vocês rodaram a qualidade melhor no vídeo aí mano Se vocês notaram a qualidade no vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Porque eu configurei o programa agora pra gravar Bem melhor Não pequeno véi Sai pra dentro malucado Meu meu deus Pega reto Pega reto Pega reto Boa Pronto rapaziada O touro tá aqui dentro E falta domar só as vacas agora mano Olha isso aí rapaziada Vai encher Mano esse aqui vai encher de gigado aqui dentro Vai ter Mano do céu Olha o quanto aqui É o tamanho rapaziada Como é que ele passou pro outro lado Oxi Como é que ele conseguiu passar rapaziada Bugou será Deixa eu ver aqui Não vou aproveitar que ele passou Vou botar ele lá no outro curral Vem cotoco Vem cotoco Vem cotoco Deixa demorado pra vim né Não Vem não Vai ficar com o outro gado aí Tá bom Deixa ele por aí Já tá bom demais Ih Eu tava ficando de noite rapaziada Tu tá doido Pode demais mano Deixa eu aproveitar E ver se não ficou nenhum gado de fora Só o cotoco em reto É Aqui tá tudo limpo A cana já cresceu de novo também Pronto Aqui não tem gado nenhum Show Show Isso é a criação de cagado Vem pra cá Pô do sol Bonito hein Você tá doido Tá aqui Tudo aqui Agora vamos voltar pra casa rapaziada E vamos dormir Que amanhã a gente tem mais trabalho pra fazer Pra mexer com esses gado aí Vai dar trabalho Vai dar trabalho Mas a gente consegue Vamos ter que dormir ligeiro Porque senão Vai aparecer Vai aparecer lobo aí Boa noite Bom dia rapaziada Estamos de volta Mano, olha o tamanho do subzerro rapaziada Já tá do tamanho Tá adulto já Mano do céu O Garrota já tá adulto velho Será que vai matar Por que você vai acabar aí Que que você vai acabar aí Vai aparecer no outro lado de fora Ó o torno de bezerro que já tem rapaziada Um, dois, três Tem três bezerros marrom Quer dizer Pra ter quatro Tem outro lado de fora Aqui ó Quer dizer Cadê o outro lado Cadê o pequenino Cadê o pequeno rapaziada Será que ele sumiu Tem um pequeno Lá de fora Eita leão Vamos matar esses bichos Senão vai dar B.O. aqui na fazenda Vai sim Bora rapaz Bom rapaziada Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou já sabe Se inscreve no canal Ativa o sinão aí Pra nós mano E é isso aí Um grande abraço aqui do Max Valeu E tchau Obrigado Cadê o pequenino rei Sumiu Bom rapaziada Falou Tchau Tchau